A novinha não me quer Só porque eu vim da roça A novinha não me quer Só porque eu vim da roça Só porque eu vim da roça A novinha não me quer Prepara a novinha, vou te fazer uma proposta Bota a mão no joelho e joga a bunda na pinoca Prepara a novinha, vou te fazer uma proposta Bota a mão no joelho e joga a bunda na pinoca A novinha não me quer Só porque eu vim da roça A novinha não me quer A novinha não me quer Só porque eu vim da roça Bota a mão no joelho e joga a bunda na pinoca Bota a mão no joelho e joga a bunda na pinoca A novinha não me quer 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 Só porque eu vim da roça A novinha não me quer 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 Só porque eu vim da roça Eu sou maladrão